Pauta do dia, estrelando Macbook Air de 13 polegadas. Apresentação, René Ribeiro. Oi pessoal, hoje estamos aqui para apresentar uma das configurações do Macbook Air. Nós sabemos que as principais características deles são o peso e a espessura. Ele pesa apenas 1,31 kg e tem uma espessura, na sua parte mais larga, de 1,7 cm. Ou seja, dá para levar ele em qualquer tipo de bagagem. Até dentro do envelope mesmo, se você quiser. A configuração dele é um Core To Do de 1,86 GHz e esse modelo aqui tem 2 GB de memória padrão DDR3. O disco dele é um SSD de 256 GB. O SSD se destaca pela rapidez de acesso aos arquivos porque ele não tem partes mecânicas. Ele é como se fosse um grande pendrive. Ele não é um disco magnético comum. Então ele é muito mais rápido, mais leve e esquenta menos. Nós rodamos aqui um benchmarking X-Benz que atingiu 160 pontos. Para vocês terem uma ideia, nós rodamos esse mesmo benchmarking num Core i5 que atingiu a mesma pontuação. Nós rodamos num Macbook Pro novo que tem o Core i5 de 2,26 GHz. Por que atingiu a mesma pontuação? Justamente porque o Macbook Air tem o SSD e um chip gráfico melhor do que o Macbook Pro. O chip gráfico é um chip GeForce 320M fabricado pela NVIDIA. Então juntando o SSD e esse chip gráfico, eles conseguem dar um up no processamento, no desempenho geral do Macbook Air. Por isso que atingiu a mesma pontuação no X-Benz. Para vocês terem uma ideia do quanto ele é rápido, quando você abre ele para voltar da hibernação, ele não levou aqui nem 2 segundos para voltar para o sistema. E quando você dá o boot nele, quando você liga o Macbook Air, ele leva apenas 14 segundos para deixar o sistema pronto. Mas no caso aqui nós também rodamos o Geekbench, que atingiu 2694 pontos. Esse benchmarking mede apenas a capacidade de processamento. Então aqui nós comparamos o processador. Para vocês terem uma ideia, o processador do Macbook Pro, que é um Core 5, relembrando, ele atingiu aqui 5.966 pontos. Então quer dizer, o Macbook Pro é muito mais rápido em capacidade de processamento. Mas também qual é a vantagem do Macbook Air? O Macbook Air é também na bateria. Como o SSD consome menos, ele tem menos partes aqui mecânicas para alimentar, a bateria do Macbook Air pode chegar facilmente até 10 horas de uso. Assistindo vídeos, acessando rede Wi-Fi. Então ele realmente é voltado para a mobilidade. Uma outra característica aqui é que o teclado, um ponto negativo, todos os Macbook têm, o teclado era retroiluminado. No caso do Macbook Air, não tem retroiluminação. Então se você for usar no escuro, você vai sofrer um pouquinho aqui para achar as teclas. E bom, essas são as características gerais do Macbook Air. Ok? Até a próxima, pessoal! Tchau!